E aí galera, questão da Escola Naval 2021. Um tubo cilíndrico com ar no seu interior e uma extremidade fechada e outra aberta possuem um comprimento de meio metro e um diâmetro de 8 centímetros. Um alto-falante que emite sons na faixa de frequências de 600 a 1000 Hz é posicionado próximo à extremidade aberta do tubo. Calculem qual frequência emitida pelo alto-falante o som entra em ressonância dentro do tubo e assinale a opção correta. Bom gente, primeiramente nós temos aqui o exemplo de um tubo fechado. Ou seja, aberto em uma extremidade e fechado em outra. Esse tubo tem comprimento de meio metro. O diâmetro não vai ser útil e as frequências dos sons que ele vai receber é de 600 a 1000 Hz. Queremos saber em qual frequência ele vai entrar em ressonância. Inicialmente lembremos que a frequência de ressonância de um tubo fechado é dada pela expressão V sobre 4L. O N é o número do harmônico, que nesse caso vai ser um número ímpar. N é o número ímpar, V é a velocidade e o L é o comprimento do tubo. Nesse caso, vamos calcular a frequência do primeiro harmônico desse tubo. Então aqui vai ficar 1 vezes 340, que é a velocidade do som, sobre 4 vezes o comprimento do tubo, que é meio metro. Fazendo as contas, teremos 340 sobre 2, ou seja, a frequência fundamental ou o primeiro harmônico é de 170 Hz. As outras frequências vão ser múltiplas dessa, ou seja, 3 vezes 170, que vai dar 510 Hz. O F5, que é a próxima frequência, vai ser 5 vezes 170, que dá 850 Hz. Continuando para ver se tem mais alguma frequência dentro dessa faixa, vamos para o F7. O sétimo harmônico seria 7 vezes 170. Então 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11, 11, 1.190 Hz. Logo, dentro da faixa que ele falou, nós encontramos apenas uma frequência, que é a do quinto harmônico. Portanto, a alternativa correta, item D de dado. Quem curtiu essa resolução, deixa aí um joinha. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta. Vai comentando, diz o que você quer ver por aqui, outras provas da Escola Naval, outras questões, e a gente vai providenciando. Valeu!